Música E agora vamos conhecer um trabalho realizado por um movimento filantrópico de Teresina que recicla papéis e outros materiais, uma alternativa para a preservação do meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente é um tema cada vez mais debatido na sociedade. O destino inadequado do lixo que produzimos contribui para poluir o planeta. Um dos meios para combater esse efeito é a reciclagem. Nossa equipe acompanhou de perto o trabalho do movimento de reciclagem Emaús Trapeiros. Por aqui é aproveitado o papel, a garrafa pet, plásticos e vários itens que são descartados em nossas casas. Na primeira linha, objetos usados. O que é isso? Roupa, calçado, televisão, geladeira, ventilador, ferro elétrico, máquina de lavar, máquina de costurar. E assim em diante. Essa é a primeira linha. A segunda linha é matéria reciclável. O que é isso? Papel, papelão, jornais, revista, pet, plástico. Tudo enquanto é reciclável o Emaús também recebe. Emaús Trapeiro é uma entidade que funciona desde 1997, sem nenhum apoio financeiro do poder público. O projeto, além de contribuir com o meio ambiente, gera renda para as famílias carentes do bairro Pissarreira, na zona leste da capital. A entidade é mantida com a ajuda de alguns órgãos públicos, que fornecem materiais como papéis usados e eletrodomésticos. A prefeitura, nós temos uma parceria de fazer, nós recebemos toda a coleta seletiva de Teresina, a prefeitura bota aqui dentro do Emaús Trapeiro de Teresina, o qual gera esse trabalho e renda para as famílias aqui dentro. Além da prefeitura, tem outros? Tribunal de Justiça? Olha, aqui dentro de Teresina, com essa parceria, nós temos vários órgãos aqui dentro de Teresina com essa parceria, com esse material reciclável. Como? Temos a prefeitura, temos o TRE, temos o Tribunal de Justiça, temos a Polícia Federal, temos a Receita Federal e assim por diante. Somos muitos órgãos dentro de Teresina que nos ajudam com esse material, com essa coleta de material reciclável aqui dentro de Teresina. A entidade aqui ajuda as pessoas da comunidade. Temos um bazar em 15, 15 dias. Toda a população daqui da Redondeza vem fazer sua compra. A gente anda toda roupinha braçal mesmo, mas a gente tem Deus no coração. Não dizendo que quem anda bonito não tem Deus, que tem também. Mas aqui a gente é mais humilde. Como eu nunca estudei, mas eu tenho aquele amor de Deus no coração, não sabe? Diretores das praças da Bande do Nordeste estiveram reunidos na última segunda-feira para o primeiro encontro de jornalismo da Bande Nordeste. Estiveram presentes o diretor da Bande Nordeste, Augusto Correia Lima, diretora de jornalismo da Bande Bahia, Zuleika Andrade, gestores de jornalismo das outras seis emissoras próprias e afiliadas da Bande do Nordeste, além do chefe de redação do canal Bande News TV, Henrique Caram. O dia foi de troca de experiências e planejamentos para os programas locais de cada emissora do Nordeste, onde a Bande está presente em todos os estados. A Bande Bahia retransmite também para Sergipe, Bande Maranhão, Bande Piauí, Bande Natal, que retransmite também para Maceió, em Alagoas, TV Manaíra, na Paraíba, TV Tribuna, em Pernambuco, e Nordeste TV, no Ceará. Cada praça mostrou o crescimento em audiência dos programas locais, os planejamentos para os próximos meses, através da interação entre o jornalismo de cada estado. Dia 10 de julho é comemorado o Dia Mundial da Pizza. Um dos alimentos mais consumidos do mundo teve origem na Itália, mas no Brasil a pizza já é considerada tradição. A pizza que comemoramos hoje, redonda, com molho de tomate coberta com queijo, surgiu na Itália no século XVIII. O Dia Mundial da Pizza foi estipulado pelo rei Humberto, da Itália, que em determinado momento, naquele país, criou um concurso de culinária para que fossem feitos pratos típicos da região. E um dos chefes criou um prato, que seria uma pizza, com mussarela, molho e manjericão. A pizza é um dos principais pratos da culinária gastronômica italiana, mas são os brasileiros que incorporaram a sua alimentação. E o domingo, tradicionalmente, em Teresina e no Brasil todo, acredito também que no mundo todo, é o dia que as pessoas mais recorrem à pizza por ser um alimento barato, que agrada desde a criança até as pessoas mais velhas. A pizza requer um preparo de massa e molhos antecipados. E o pizzaiolo Alisson Luiz ressalta algumas técnicas. A pizza é retirada, as massas são retiradas de uma câmera fria, que elas têm que estar em uma temperatura específica, elas são abertas aqui nessa mesa, junto com o fubá, que ela é coadimentada também nessa câmera fria, que os ingredientes são guardados em um recipiente fechado, resfriado, que são levadas até o forno, até o ponto final de preparo, onde a massa vai estar ambientada e no ponto certo para o cliente. E o Bande Cidade dessa terça-feira fica por aqui. Você confere agora as informações do Jornal da Bande. Boa noite, Piauí! Boa noite, Piauí!